Então, isso aqui é um pastor belga malinois, conhecido também como pastor malinois Essa cena aqui parece ser dentro de uma empresa, o cachorro se solta com outro pequeno e parte para cima de funcionários ou de clientes, ninguém sabe, mas o cachorro é bravo Então, nessa cena aqui, dá para ver que o cachorro não é treinado para ataque Então, por isso que muitos inscritos aí ficam pedindo, ah, quero ensinar meu cachorro a pegar Então, se você fazer a figuração do cachorro aí, ensinar o bicho a grudar na pessoa Nesse caso aqui, o que ia acontecer? Aconteceu um acidente muito grave Porque o cachorro não ia ficar latindo assim, querendo colocar para correr Ele ia chegar, ia pular na pessoa e grudar, e a pessoa não tem como se defender de cachorro treinado Então, esse pastor malinois, ele tem um drive, né, aquela vontade, né, de pegar o mesmo grau de agressividade assim do pitbull Ele é considerado, tem a mesma energia, né, então, só que para pessoas o malinois é mil vezes mais agressivo, né Se fosse um pitbull aí, ele podia fazer o mesmo, só que ele não ia ficar com tanta vontade assim Ele ia ficar assim meio rodando, né, então o malinois, ele tem muita vontade aí para o trabalho, né Uma linha de trabalho, né, bem usado pela polícia Ele é um pouco menor que um pastor alemão normal, né, do que um pastor de trabalho, do que de estrutura Então, ele cansa menos Eu mesmo, no futuro, eu penso em pegar um, né, para fazer viagem longa comigo, né Que ele aguenta o calor também, mas um pouco a mais E é um cachorro também que está pronto para tudo, né Que precisa aí, o bicho topa Mas para quem precisa aí de um cachorro quietinho, não é o malinois É um pastor de estrutura, o tradicional Porque isso aí é um bicho que precisa de muito, né, muito exercício Pode ver que o bicho é agressivo aí, ó Não tem moleza para esse cachorro Ele é muito, tem um potencial muito grande, né, de agressividade É bem forte, né Então, para quem quer deixar o cachorro muito bravo Fazer o treinamento para o cachorro pegar e agarrar a pessoa Então, tem que saber onde colocar o cachorro Então, até o próximo